Hoje é neurótico, porra Tá me olhando, eu tô te olhando, então qual vai ser? Cara chega aí, vamos pro catim pra gente se envolver Bem melhor assim, cara a cara, foi o bagulho desenrola Você tem o que eu quero e eu tenho o que você gosta Coloca seu corpo no meu, vamo aproveitar a morte toda só você e eu E lá na base hoje vamo fuder altas horas Você quer ou também quero e eu tenho o que eu gostei Tá me olhando, eu tô te olhando, então qual vai ser? Cada chega aí, vamos pro cantinho pra gente se envolver Bem melhor assim, cara a cara, o bagulho desenrola Não sei o tempo, eu quero e eu tenho o que você gosta Cola seu corpo no meu Vamos aproveitar a noite toda, só você e eu E lá na base eu vou fazer a magia Se quer o chá bem quero, então vamos gostar Toda a base tu sabe que aquilo, hoje nós dois tiram onda Bagunça na cama, sequência de toma, toma Bagunça na cama, se pensa de foba, toma Bagunça na cama, se pensa de foba, toma Ela toma porradeiro de leve Capadinho, macabuça, moleque, safado, parece até que não tem coração Problema é seu se você se envolviu sabendo que o Léozinho ele é um putão Problema é seu se você se envolviu sabendo que o Léozinho ele é um putão Ele te pega, te bota de quatro, te taca de lado no teu rabão É o menorzinho de macabuça, moleque, safado, parece até que não tem coração Problema é seu se você se envolviu sabendo que o Léozinho ele é um putão Problema é seu se você se envolviu sabendo que o Léozinho ele é um putão Ele te pega, te bota de quatro, te taca de lado no teu rabão Ele te pega, te bota de quatro, te taca de lado no teu rabão Joga a primeira pra baixo, joga a segunda pra cima Posta story no Instagram, querendo sair na minha Tropa do dois quatro quatro de parcelas pé de foto Vem de que eu te boto na garupa da morte Vem de que eu te boto na garupa da morte Troca do dois quatro quatro, te taca de lado no teu rabão Vem de que eu te boto na garupa da morte Vem de que eu te boto na garupa da morte Me chama pelo meu vulgo, gata, eu juro, ainda te espero Nunca quis tentar alguém assim, mas eu sei que é isso que quero O tempo corre, o relógio voa e eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso pra desvendar todos os seus mistérios Percuar quando eu vejo ela chegar Ganho o mundo só vendo ela dançar Diz qual é que vai ser, vem me encher de prazer Até o sol raiar Tô bolando um plano pra poder te impressionar Tô bolando um beck pra minha mente aliviar Tô pronto pra te acender, porque eu só sei te querer E cê fez minha mente capar Eu não penso em mais nada, nada, eu não penso em mais nada Só em te ver pelada de manhã até de madrugada Se fala que ama eu tô mentindo, menina eu sou agita Boca de capacidade, tá capote na barra Eu ainda tô aqui por amor, não sofro mais, agora no chum, chum, chum Pisa lá do corpo do pai 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 Pode, 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 diz na minha cama Joga essa batata na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com a cena mamãe E no outro dia ligue, fala de minha mãe Sabe que ela fica louca, daquele jeito? Car travodeu Que ela fica louca, daquele jeito que a puta merece Sabe que ela fica louca, daí quer que a puta merece Obrigado.